Olá galera, e aí? Beleza? Seu canal é o Leon Vick no Controle, eu sou o Leon Vick, mais um vídeo de primeiras impressões aqui da série não oficiais, e eu digo não oficial categoricamente, porque eu me recuso a acreditar que um joguinho que está lá na Play Store não tenha remetendo ao nome da franquia SNK, seja SNK ou seja The King of Fighters, não importa. O que importa é que não tem nada desses dizeres no título, no nome do jogo, então eu acredito eu que não seja oficial. Final, Fighting Soul Ultimate Battle é o nome desse jogo, vou deixar o link na descrição para vocês baixarem e testarem aqui. Eu já sei pelo print que me mandaram, eu não joguei, tá? Mas pelo print que me mandaram eu tenho absoluta certeza que é um estilo idol, assim como acabaram de ser lançado aí o Cavaleiro do Zodíaco, também um joguinho mais ou menos idol, mais ou menos não, é um jogo idol. Vamos testar e vamos ver o que fizeram com esse jogo. Antes disso, vou pedir para que você se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, deixe o seu like que ajuda pra caramba na divulgação do canal e dos vídeos também, me siga nas redes sociais, siga todos os canais parceiros que estão aí na descrição, e caso você puder e quiser ser um patrocinador oficial, vai me dar uma força gigantesca, se você puder se tornar membro do canal, basta você escolher um dos três planos aí, clicando no botão seja membro, escolhendo um plano você me ajuda mensalmente aí, e eu te agradecerei imensamente de coração. Bom, vamos direto para o jogo aqui, porque eu estou curiosinho, né? Curiosíssimo, curiosinho não, curiosíssimo, curiosinho ficou meio estranha essa frase, né? Mas vamos lá, servidor 10, vamos clicar aqui, conectando os servidores, vamos jogar mais para o meio aqui, eu estou meio de lado, e vamos ver o que acontece com esse jogo. Começamos aqui, então vamos colocar o nome, né, no servidor 10, Léo Anvick, vamos ver se vai fazer jus à nossa franquia amada aí, The King of Fighters. Ok, já aparece a Blue Mary ali, vamos passar aqui rapidinho, porque é Idol, né? Aparentemente é um Idol, vamos dar um Summon aqui inicialmente. Summon... Ah, não, eu não vi isso, eu não vi isso. Gente, ó, peraí, não posso acusar ninguém a nada, mas... É, se não for a mesma empresa que criou o SNK All-Star, o Summon é igualzinho o SNK All-Star, é isso mesmo? Gente, olha, olha, mano, será que estamos vendo aqui? Olha aqui, ó, isso aqui não é a animação do SNK All-Star? Será? Vamos lá, Fight. Vamos clicar, clicar, clicar lá. O bichinho vai lá, né, o Kyo vai lutando aqui em cima, né, enquanto ele vai lutando aqui em cima, é mediante ao estágio, eu vou coletando alguns... Alguns... Alguns recursos aqui embaixo, né? Provavelmente é isso, vamos dar um Battle aqui. Colocar o Benimaru. Benimaru tá... Aquela imagem da Mai não é a imagem do SNK All-Star? Bom. Gente. Essa é a animação do SNK All-Star. Não, não é possível. Vamos lá. Continuar aqui pra ver. Eles vão lutando sozinhos, né? Poderes normais. Até os bonecos também, assim... Eu já vi esses bonecos em algum lugar, mas enfim. São quase... São bem parecidos a alguns jogos, né? Nesse estilo aqui de 2D, vamos clicar aqui em cima. Vamos receber aqui diamantes. Beleza. Hero. Benimaru. Vamos dar um upgrade no Benimaru. Tá como... Dourado. 5 estrelas. E o Kyo tá como 4 estrelas. Tem a King ali também como 4 estrelas, né? Fighting. Beleza. Battle. Não sei se o som tá muito alto. Vamos dar só uma abaixadinha no som aqui. Pronto. Abaixei um pouquinho o som. Porque eu não sei se tá... Sobre isso aí na minha voz. É... O que que é isso aqui? Snake and Rain. Birds. Ah, eu acho que é a disposição do campo. É isso que eu tô entendendo? Acho que é a disposição do campo. Como que você vai ficar... Ah, inteligente. Meu, de novo. Olha aquela Maia. Aquela Maia... Não, não é possível. Posso acusar ninguém de plágio, né? Mas... Tá muito parecido, hein? Se não for o mesmo. Aqui, ó. O Kyo é o mesmo do SNK Star, caramba. Vamos lá. Boss. Vai ter a Yuri de boss aqui, hein? É... Nossa, que travada a monstra. Bom, pessoal. Tá com o acesso antecipado. Eu não sei se isso aqui quer dizer que seja um close de beta. Ou alguma versão de teste pra testar, mas... Já tem servidor 10. Geralmente, quando eles lançam servidores de teste, eles não ficam abrindo o servidor a dar com o pau, não. Mas... Tá travando, tá? Então... Não sei se vão otimizar ainda isso aqui, mas tá travando ali a animação, hein? Summon. Vamos dar um free de novo. Olha lá, é igualzinho, cara. End. Beleza? Vamos lá. Rapidinho aqui. Battle. As historinhas ali. Vamos colocar... Aqui tá falando sobre... A construção do time, né? 3 do mesmo tipo, 4 do mesmo tipo, 5 e 6 do mesmo tipo, você ganha alguns buffs. Beleza. Battle. O que é honesto? É igualzinho! Ah, não. Não é possível. Não, agora eu vou falar. Gente. Eles recortaram. Recortaram só a parte quadradinha ali. Do SNK All Stars. Se não for a mesma empresa, não é possível, cara. Ele vai lutando ali. Tem umas travadinhas, né? Tando umas travadas. Bom, enfim. Vamos lá. Mission. Receive. Battle. Battle. Mais um boss. Vamos passar rapidinho. Depois que passar o tutorial, eu vou ganhar um personagem de 5 estrelas, é isso? Olha, minhas travadas. Nossa. É. Vamos lá. Enquanto tiver tutorial, a gente vai fazendo aqui. Ah, já acabou o tutorial? Não tá me obrigando a fazer mais nada aqui. Vamos voltar então? Vamos lá pro Hero? Vamos upar aqui bastante pra passar mais rapidinho. Bom, beleza. Voltei aqui. Vamos pro fighting. Ó. Meu. As animações são as mesmas. Não é possível. Por isso que eu tô dizendo que da série não oficiais, né? Porque aparentemente eles pegaram aqui. Os recursos do outro jogo lá, viu? Aparentemente. Me parece que sim. Beleza. Ok. Habilita mais alguma coisa aqui. A cidade. 1 dólar, 5 dólar. Nossa, cara, hein? Pra um joguinho idle. 1 dólar passa pra 5 dólares, passa pra 15 dólares, passa pra 50 dólares. Carinho pra um joguinho idle, hein? Ó, vou pegar aqui, ó. Peguei... Ah, peguei mais de um. Isso mesmo? Peguei os 3 primeiros aqui. A próxima recompensa é em 30 segundos? É isso mesmo? Vamos ver. Vamos esperar passar aqui. Ó, passou os 30 segundos aqui. Já mudou o contador pra mais 2 minutos ali. E só habilitou o diamante aqui. Mas beleza. Vamos continuar fazendo aqui as coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui eu só posso pegar se eu comprar alguma coisa de 5 dólares. Achei bem caro. Nossa, achei bem caro mesmo. Pra um joguinho idle. Ó, aqui tem alguns recursos free. Esse é free. Package store. Também a gente tem alguns recursos free aqui. Weekend. Da semana, né? No caso. Recurso da semana. Recompensa da semana. E do mês também a gente tem free. Beleza. O que foi generosinho aqui no começo. Conflick card. Deep privilege. Eu posso comprar essas paradas. Pra dar upgrade e tal. Deep 1. Beleza. Bom. Isso aí. Vamos continuar aqui. Já até posso fazer mais um summon. Nossa, eu fiz um summon. Eu fiz um summon com a minha moeda que eu tinha ganhado. Que besta. Mas já acabou o tutorial? Geralmente quando vem um tutorial eles... Eles dão recurso pra você fazer um draw, né? Vamos continuar aqui vendo alguma coisa. O que que é isso aqui? Turbine também. 5 dólares. Bem caro. Achei bem caro. Porque 5 dólares pra gente hoje é o que? Quase 30 pau, né? Vamos dar um fight aqui. Vamos continuar. Nossa. Olha as travadas. Nem consegue ver as animações direito. Eu achei bem rápido, né? Na verdade eu acho que pra jogo wide eu tenho que ser rápido também. Porque senão fica muito... Fica muito enjoativo. Você ficar vendo, né? Mas... Confirme. Missão. Recebi um monte de paradinhas aqui. Eu não sei o que que é. Bebeza. Beber. 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 Tem aqui. Tem que... Bom. Aqui não é nada. 270 de diamantes logo de uma vez só. É bom, né? Nossa. Eu já cheguei no level. No level. Tenta. O que é isso aqui? Não sei o que que é. Fighting level upgrade. Bom. Vamos continuar aqui. Eu tô numa fase... Eu nem sei que fase que é essa. Ah. Level 8. É isso? Será? Não. Não sei. Vou colocar mais um personagem aqui no meio. Tá misturando, né? Os personagens da... Do universo SNK. Tem o... É o Galford, né? O nome dele. O Gany Barron vai lá e vai acabar a graça de todo mundo. Quer ver? Ó. Já matou os dois com uma palavra... Não, matou não. Ó. Esse poder é legal, hein? Mas tá travando. Bom, pra quem gosta de jogo que você não tem que fazer... Porque assim, você não tem que fazer nada. Você só fica assistindo. Você upa, 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 upa. É igual o Cavaleiros, né? Você vai upando, vai upando, vai upando, vai upando. E deixa a máquina trabalhar sozinha. Esse é o intuito do Idol. Tipo, você passar... É... Você passar... Você passar o tempo, né? Pra quem é fã da série, pode ser... Algo atrativo. Vamos lá. Fighting. Ah, vamos ver aqui, ó. Aqui eu posso mudar. É... Vamos ver... Assim, ó. É isso mesmo. Isso mesmo. Ele vai mudando o formato aqui. Aí eu posso mudar. Vou passar o... Eu pra cá. King pra lá. Eu vou passar pra cá. Fazer assim. Beleza. Battle. Battle. É, os personagens até que estão legais, né? O movimento... Nossa, mas essas travadas... Ai, me mata. Tá travando. Mas tudo bem. Tá dando... Olha isso. Que trav... Nem apareceu a animação do golpe do Andy. Que sacanagem. Apareceu mais uma feature aqui pra gente desabilitar. Desabilitar não. Pra gente habilitar. Tem mais alguma coisa aqui que a gente pode pegar. Bonus Center. Tem dele check-in aqui. Mais 100 diamantinhos. Não tem mais nada. Vamos aqui no Fight de novo. Ah, já pode fazer Summon aqui, ó. Vamos mudar pra cá. One Food? Só tem esse personagem? Beto. 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 Travou na hora do golpe. De novo. Bom, essa é a minha principal reclamação até agora, né? Os golpes são bem parecidos. Estão bem... Né? Parecidos não. Ela tá bem fiel. De novo. Deu uma travada ali. Super Rewards. Tem aqui pra gente pegar. É como se fosse um carnival isso aqui, né? É. Mas é um carnival. Tem mais coisa aqui pra gente pegar. Fighters. Ah. Ah, 300 diamantes ali, ó. Olha que bonitinho. Tá começando a ficar difícil. Tem um chat. Alguém aqui. English. Ah. Ó, pessoal. O que que é isso, mano? Olha só. O pessoal aqui é meio... Ignorante, hein? Pessoal ali colocando palavrõezinhos ali no chat. Então, missões. Vamos pra mais uma luta? Vamos upar aqui primeiro... O Kion um pouquinho. Ele ajudar a passar as células mais rápido. Para que ajude mesmo, né? Battle. Battle. Passar rápido? Nossa. Deixa eu ver as animações direito. Pena que não tem... Ah, agora que eu reparei. Essa animação aqui... Quando ele vai soltar o especial, não é igual o do... O do SNK, o Star? Eu só tô perguntando, gente. Porque eu realmente não... Eu não me recordo. Faz tanto tempo. Confirmar aqui. Habilitou mais uma coisa. Fighting Road. Ó, vamos receber. Receber. Caramba, e quando que vai vir a... A minha recompensa pra poder pegar um... Ah, mais um personagem de 5 estrelas aqui, ó. Já ia perguntar sobre isso. Ó, posso fazer mais um Summon, né? Deixa eu ver. Então, primeiro vamos upar aqui o Goro Diamond. Vamos colocar level 30 também. Beleza, level 30. No Summon... É... Eu posso... Uai. Eu tenho... 3. Mas vai me custar 2.700 mesmo assim? Ele não subtrai? Ah, que ruim. Eu vou pegar mais... Tem de diamantes. Vamos ver aqui o time agora com o Goro Diamond. Diamond não. Goro Diamond. Dá um Receive aqui. Mais uma lutinha. Dá um Battle. Aí, bom. Como assim pra ver? E nem tá na velocidade 2, hein? Dá pra mudar aqui, ó. Nem dá ainda pra... Pra ir na velocidade 2. Nem deu pra ver a... A animação do... Do golpe do Goro. Bom, pelo menos a animação dele... Deu uma travadinha ali, mas deu pra ver inteira. Bom, e é isso. É... Se você clicar aqui... Você tem os recursos, né? Já foi lá pro level... Eu já fui lá pro level... Sei lá o que. Level 11. Use. Dá pra você dar um Merge aqui. E aí, como é que faz? E aí, como é que faz? Não manjei. Bom, não manjei como é que faz aqui. E é isso, pessoal. É... O que que eu posso dizer sobre esse jogo aqui? Sinceramente... Não curti. Não curti. Assim, eu até gosto de Idol. Gosto de... Dependendo do Idol. Acho que o Cavaleiros tá bem legal, né? É um jogo Idol. E ele tá bem legal. Eu acho que, assim... Tá bem simplesinho. O que me incomodou bastante... É que não tem nenhuma... Nada de novidade. Me parece ser cópias, né? Ou, sei lá... Imagens tiradas do SNK. Talvez seja a mesma empresa que tá fazendo esse jogo aqui. Não sei. Não tenho certeza. É... Tá em acesso antecipado. Então... Pode ser que seja por isso que eles vão ainda otimizar, né? Renderizar melhor e otimizar o jogo. Mas tá bem fraquinho, hein? Não gostei. Não gostei mesmo. É... Como eu disse... Pra quem gosta... É uma mão na roda. Mas... Não é pro meu gosto, assim... Pelo menos eu que espero um novo jogo de cofre aí pra gente... Pros cofeiros de plantão aí voltar à ativa. Não é algo que... Que me chama muita atenção. Mas eu queria saber de você. E você? O que você achou? Gostou? Não gostou? Já jogou? Já testou? Baixa aí e testa. E depois você vem aqui comentar nesse vídeo. Pra eu saber se você gostou. Se você não gostou. Qual a sua opinião sincera. A minha opinião é que... Pro meu gosto não vale a pena. Mas quem sabe é pra vocês, né? Então... É isso. O vídeo era esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil pra vocês que ainda não conheciam esse jogo. E passem a conhecer. Eu vou pedir de novo pra que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe seu like. Ajuda pra caramba a divulgação no canal aí. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.